E é barato, pô. Acho que é 70 contas. Ah, mas pra ela... Deixa eu ver. Não, aí você compra a passagem, pô. Ela comprou, pô. Porque o fone é quase o mesmo preço, pô. Vai com qual, mano? Vai comprar o... Aquele é baixo mesmo? É, não. Você que sabe, que é o fone do normal. Então, a gente pega lá esse, mano. Mas esse que você não comprar, não tem fone, né? Esse que o Hag vai comprar, não é que ele vai vir lá, né? Então, mas... Tem fone. Tem fone, sim. O Liberia, a gente pegou ali, tem fone de fone. Mas não tem fone de fone de fone. É, tem que comprar pra cá do chão. Só que ele fica muito melhor, não é? O que é isso que eu vou fazer? O que é isso que eu vou fazer? Tá na hora? Não, não. Tem, mano. Tem na cabord. O DJ OBI, GamerHouse. Tem tanto site. Esse aí mesmo, aí eu pego o DA e ele pega o... Tá. O problema é que falar com o cara lá de tentar com o 3D e andar com o... Tentar... Olha aqui. Tá, de correr, né, mas ele foi caixado. O da Paula foi caixado? Não, nenhum deles foi caixado. É que vem sem a caixa, tá ligado? Ah, daí vamo ver caixado. O D'Ascar vai encontrar com o caixa, não vai não? Eu acho que não. Ela vai comprar o dozônico porque tem noizinho. O original tem a... É, vai ver o dozônico que tem noizinho. Ela vai comprar pra ela mesmo. Tá, não sabe onde é que tem o dozônico? Mano, qualquer loja. Tipo, é a maior... Aquela maior... É o que eu procuro. É aquela... Bota a placa de som... Aí vai aparecer. Mas o dozônico que tem noizinho... Não, esse aí do terminar, ela vai ficar... Vai comprar o Ciberium que é desnormal. Tem que ter o... Um levinho. O dozônico que tem noizinho. O dozônico que tem noizinho. O dozônico que tem noizinho que tem noizinho. Caramba, não. É, tipo... É tipo, mano... Depois que eu vou ficar, cara... É que ela vai comprar... É bem melhor. É bem melhor isso, velho. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Demora, velho. É, demora... Mas tipo... Você vai pagar muito. Demorou R$32,00 R$32,00 E o mouse E o mouse E o mouse pad Demorou R$40,00 Eu procuro temas Placa de som Sếp Vem 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 Onde que essa mina vai comprar, ou? A água A água A água Temer aniversário Esse ano que vem Aí ela vai comprar a Inc. 7, tá? É... Se não é... Eu vou matar ele Marina amarela Marina amarela Tô... Tô... E geralmente... É, tem algum que já tem Agora ela vai comprar no... Boguei, eu acho que não vê não Ela falou que cor? Rosa... Vermelho Início da rodada É esse daqui, eu acho Manda aí, deixa eu ver Dá uma Black Vim, bora Os líderes da comunidade do mundo têm ordenado a destruição de armas Peraí que eu já vejo, não, mas deixou... Máção É isso Deixa eu ver Deixa eu ver É isso aí né É 99 reais Mas tipo, vale muito a pena E o que funciona Você pluga no... É, você pluga o USB Aí você tipo... Cibera, ele vai ser o bagulho que são... O fone do... Do seu fone, tá ligado? Aí você pluga esse bagulho ali na plaquinha Aí você depois pluga o USB no PC Vai ficar como se fosse um 7.1 Você é meu Ele vai ficar muito grande Por causa que... Por causa que... Cibera é que, né? É muito grande É o que está... O Ronaldo já está jogando 3x8 Segureu, né? E com... Um seguro do carro Não, hein? Do carro É Olha isso Cara 3x8 3x8 E o cara 1x7 E o cara É o cara caralho A gente vai achar um pouco de barato A gente vai achar um pouco de barato A gente vai pegar esse aqui Esse aí, Frensor tá bom, hein? Tem lugar que é mais rápido Já comprou alguma coisa? A gente vai achar um pouco de barato Já comprou alguma coisa? A gente sai A gente sai A J-OB Não, foi bem A gente vai achar um pouco de barato A gente vai achar um pouco de barato A gente vai achar um pouco de barato Eles eram um time de CS Também, Pro Game Era o time do Kogu Pro Game e TD Vem na Fire Game, por exemplo Na Game House lá A ideia é mais barata Eles fazem uma boa sorte Que bon pra chamar Ainda são barata Que juntas Olha só Tem mais o Paná AIE П A qual é a sua linha? Hotel com a boca vai ele ficou me marcando esse tempo todo é um tiro no giovane ai né se inscreve toca outro velho agora aham deve ter chato no outro bombe giovane ta miado tem um no respawn tem um que é noventa e nove noventa e nove que é com cabo ai tem um que é cem tem cabo ai tem um que é cem é esse mesmo assiste, manda ai upper